Deixa eu falar pro cê, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão, logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 que lá, te pôr no pulso logo um prate, que tal, tá bom De lupa, mochilão, bombeta branca e vinho, champanhe, paruá, que pá, abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a tentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, também esqueci a letra Manda pra gente, o pessoal tá pedindo aqui a imitação da Ana Maria Ana Maria Braga, o pessoal gosta muito da Ana Maria Braga Bruno Sudati Acorda menina É o sugate É o sugate, deve ser um gato Gente, são mais vocês, podcast sobre humanos, é uma maravilha, é um prazer estar aqui, tá bom gente? Gente, ó, o pessoal gosta da risadinha da Ana Maria